Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Enem 2019, Prova Amarela, questão 177, que diz o seguinte. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam respectivamente a população urbana e a população rural dos municípios 1, 2, 3, 4 e 5, tudo em romanos. Se eu soubesse o nome de município romano, faria até uma piadinha aqui, mas eu não sei o nome de município romano, então esquece, não tem piadinha. E de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo e o estado e os prefeitos desses municípios, com o acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberá o investimento extra em infraestrutura. Então estão aí as comparações dos municípios. Segundo, o acordo com o município receberá o investimento extra. Eu tenho críticas sobre essa forma de se pensar em investimento, mas vida que segue. Porque se você só investe nas cidades maiores, as cidades menores vão ficando cada vez mais frágeis e cada vez mais vai ter o êxodo rural. Mas como aqui na aula de geografia, vida que segue. Então, o que você vai ter aqui? O município 1, ele diz que a taxa de urbanização é o quanto você tem na área urbana, no caso 8 mil, dividido por quanto você tem em total. Então, dividido pelo que você tem na área urbana e na área rural. Como todo mundo é múltiplo de mil, você pode já pensar em termos de 8 dividido por, ou seja, estou cortando tudo quanto é zero aqui, tá? Nas próximas eu nem vou colocar, porque todo mundo é qualquer coisa mil, né? Então, cortei aqui e aqui, eu vou ter 8 dividido por 8 mais 4, 12. Bem, isso aí, estou dividindo por 4, 2 terços, então vai dar 2 terços 0,67 aproximadamente, né? Então, aproximadamente 67%, legal? Dá uma dízima, tá? Vírgula 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, até você enjoar e já fica com um candidato forte, né? No segundo, o que você tem, ó, 10 mil, já combinei com vocês que não iam colocar os zeros, dividido por 10 mais 8. Então, o que você vai ter aqui, ó, 10 dividido por 18 é a mesma coisa que 5 dividido por 9. Gente, se você quer uma aproximação, dividir por 9 tem o macete de você multiplicar por 11 em cima e embaixo, porque embaixo você vai ficar com 99, então é 55 dividido por 99, que é aproximadamente, né? 99 é quase 100, é aproximadamente 55%. Se você quiser precisão, 55,5%. Legal? É assim que você faz essa conta para ganhar tempo. No caso do terceiro, o que você vai ter aqui? Você vai ter 11 dividido por 11 mais 5. Então, você vai ter 11 dividido por 16. Quantinha chata, né? É mais do que a metade, né? Mas aqui, esse número aqui não é 8, né? Acima de 8 é mais do que a metade. Pode ser que bata mais do que 67%, pode ser que bata menos. Então, infelizmente, é conta para meter o braço, né? Como eu estou querendo pensar em termos de porcentagem, eu vou botar só os dois zeros do 100 aqui, para poder facilitar as contas. Deixa eu botar ele mais no cantinho daqui, porque depois pode fazer falta, né? Então, que aí você não tem que ficar trabalhando com vírgula, né? Então, 110, que tal 6? 6 vezes 6, 36, vai 3, 9. Então, vai dar 4. Pediu um emprestado aqui, 14. Legal? Bem, que tal, olha, 67, 70, 42, 102, dá mais do que 7, 68, que tal? 8 vezes 6, 48, vai 4, 12. Ó, está pintando o campeão aí, 68%, 128, subtraio aqui dá 2. 1, 1, 1, 1, 120, não dá 8, que tal 7? Aproximadamente, ó, está pintando um campeão aqui, aproximadamente 68,7%. Legal? O 4, a conta vai ser de 18 mil dividido por 18 mais 10 mil. Então, 18 mil dividido por 18 mais 10 mil. Então, isso vai dar 18 dividido por 28. Ele decidiu trabalhar com número ruim aqui, né? Mas esse aqui ainda tem o macete. Então, 18, 28, todo mundo é dividido por 2. Então, dá 9 dividido por 14. Legal? E eu tenho o macete para aqui também, porque se eu multiplicar por 7 em cima e embaixo, embaixo vai ficar 98. 98, então fica 98 aqui, 97, 63. Então, vai dar algo parecido com 63% para cima. Então, vamos lá, aproximada para 64%. Aí você fala aqui assim, hein, amor, você não está trabalhando com uma precisão legal, não. Tudo bem, mas o meu limite aqui, ó, estou com 67, 68 aqui. Se der mais do que 64%, der 65 baixo, também não me cria problema. Tá bom? Então, você não precisa fazer essa conta, não. E a última conta você nem precisa fazer, porque olha só o que vai pintar. Vai pintar aqui 17, dividido por 17 mais 12. Então, você vai ter 17, dividido por 31. Gente, isso aqui vai ficar um número bem baixinho, né? Porque se fosse 32,16, dá um pouquinho acima de 50%. Você não tem sequer que se preocupar em fazer essa conta, tá? Porque não chega aos 68% ali de cima, nem que a vaca tuça. É, fiz a conta aqui, deu 54,8% aproximadamente, né? De qualquer forma, é um número que não te preocuparia. Então, a resposta que você conseguiu mais alta foi a 3. Para essa forma aí, estúpida de investir em quem já é mais rico, né? Letra C de cachorro louco, enquanto as minhas cachorras... Eu não posso marcar a letra C de cachorro louco, porque as cachorras ficam doidas mesmo, né? Bem, pessoal, despedida de sempre aí. Aula todo santo dia. Deixa o like e compartilha com os amigos se gostam, com os inimigos se não gostam. Mas, principalmente, não deixa de dar uma olhada na descrição do canal, que tem drive com um montão de recurso para você lá. E, no mais, um enorme abraço.